Hoje, eu queria que você falasse sobre isso, pedindo que o Ceará perca contas na classificação do ACLA devido ao jogador Hernandes. O Ceará está tranquilo em relação a isso, presidente? Total, absolutamente tranquilo. Primeiro porque o Hernandes, desde que começou a jogar a bola, que tem esse documento lá. E ninguém nunca questionou. Somos nós que somos a nos atentar que aquilo ali é um documento falso, fazer uma investigação, abrir, não tem nada a ver. Segundo, a competição não exige limite de idade. Ele podia ter qualquer idade para jogar uma Série A. Terceiro, o jogo que ele jogou, nós perdemos os três pontos, nós não vencemos. E quarto, é absolutamente ridícula o objetivo do esporte. Claro que eles estão lá, numa crise, tentando se agarrar àquela coisa. O cara está desesperado no meio do bar. Se agarra até com o pau de alguma coisa. Se tiver ali pendurado, você agarra para onde ir. Então é isso que ele está fazendo. Não tem nenhuma lógica, nenhum sentido isso.